Eu não me perdi e mesmo assim você me abandonou Você quis partir, agora estou sozinho Mas vou me acostumar com silêncio em casa Com um prato só na mesa Eu não me perdi o sardalo perfuma O machado que o feriu Adeus, adeus meu grande amor E tanto faz de tudo que ficou Guardo um retrato teu E a saudade mais bonita Eu não me perdi e mesmo assim ninguém me perdoou Pobre coração, quando teu estava comigo era tão bom Não sei porque acontece assim E é sem querer o que não era pra ser Vou fugir dessa dor Meu amor, se quiseres voltar Volta não Porque me quebraste em mil pedaços Eu não me perdi E mesmo assim você me abandonou Você quis partir, agora estou sozinho Mas vou me acostumar com silêncio em casa Com um prato só na mesa Eu não me perdi o sardalo perfuma O machado que o feriu Adeus, adeus meu grande amor